O que é o Espírito Santo? Te liga o coração, te desejo, pai, me adora Te desejo, me tomara, me bebê Te desejo, me pegue, se o teu sentimento do mar Vai girando a moda, vai girando o brilhante a casa Vai girando o pecado, vai girando o meu destino santo Vai girando a rebotinha, vai girando a sede e se pula Vai girando o meu aqui, uma preguiça e te sozinha Vai girando essa pessoa no meu destino santo Vai girando essa pessoa na tua força Vai girando essa pessoa na tua sona Vai girando a rebotinha, vai girando a sede e se pula Vai girando a sede e se pula Vai girando a sede e se pula Só para o teu Espírito Santo agora, meu pai Revolta essa pessoa, revolta esse homem Levolta essa pessoa, abençoa essa visão Tive pensamento de derrota, de fracasso E coloca o pensamento de vitória, de respeito Coloca o meu pai no santo Vai girando o meu Deus, vai girando o pecado Os milharia da nossa centro, a gente pôde que é para nascer Vai no Chão do Reino, vai no Jando, nessa vida do Roi Vai no Glório, vai cantando é Júdia Quem é para nascer, o reino de Jesus, o reino dos meus amigos Sem pode ser, quem é para nascer O Espírito Santo é o que morar O Jivo Santos, amazão que o Senhor se esconderia Amém. Queremos viver em ti, desde que eu sou a nossa vida Queremos nos renovar, desde que eu sou a presença de ti O Senhor é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor Vai ser o seu palestrinho, vai ser o seu palestrinho Vai ser o seu palestrinho, vai ser o seu palestrinho O Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor A nossa vida, a nossa vida, a nossa vida, a nossa vida A nossa vida, a nossa vida, a nossa vida Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, leva pra mim